7 é um jogo de observação, onde o objetivo é formar uma trinca de cartas com certa característica. A preparação do jogo é muito simples. Se escolhe um repositor de cartas, esse jogador vai embaralhar as cartas e distribui-las dessa forma, formando um retângulo 4 por 3. Cada jogador não existe um turno, ou seja, todos os jogadores jogam ao mesmo tempo. Cada jogador quando encontrar um 7 vai gritar 7, vai apontar as 3 cartas que formam esse 7. Se todos concordarem, ele recolhe as 3 cartas para si e isso vai ser a pontuação no final do jogo. O que é um 7? Primeiro vamos reparar que as cartas têm 4 características. A primeira, a cor, vermelha, verde ou roxa. A segunda, a forma, pode ser esse losango, esse oval, essa outra forma ou esse losango. A terceira, o preenchimento, vazado, tracejado ou sólido. E por último, a quarta, a quantidade de símbolos, pode ter 1, 2 ou 3 símbolos na carta. O 7 é o quê? É um trio de cartas onde cada característica individualmente é igual em todas as cartas ou diferente em todas as cartas. Por exemplo, se nós pegarmos essas 3 cartas aqui, isso forma um 7. Então o jogador gritaria 7 e iria apontar as cartas. Por que isso é um 7? Repare que a cor é igual nas 3, ou seja, a característica é igual nas 3, a forma é igual nas 3, a quantidade é diferente, 1, 2 e 3, e o preenchimento é igual. Então ele pegaria essas 3 cartas e iria repor mais 3 cartas para formar as 12. Vamos ver um outro exemplo aqui. Um outro exemplo que nós podemos pegar são essas 3 cartas aqui. Reparem que as cores são diferentes, as formas são diferentes, a quantidade de símbolos é igual, mas o preenchimento é diferente. Novamente, ele pegaria essas 3 cartas para si, iria se repor aqui, e o jogo continua. Caso todos os jogadores concordem que não existe um 7 nessa mesa, pode-se pôr mais 3 cartas em jogo, formando assim 15 cartas. Porém, ao próximo jogador que formar um 7, se retira 3 cartas e não se repõe, se deixa 12 cartas. Cuidado, é muito importante ter as características iguais ou diferentes, você não pode ter uma característica igual ou diferente. Por exemplo, essas 3 cartas não formam um 7. Apesar das cores serem diferentes, as quantidades serem iguais, nós temos um problema no preenchimento. Repare que essas 2 cartas têm o mesmo preenchimento, e essa outra não. Ela teria que ter o mesmo preenchimento ou as 3 preenchimentos diferentes. O jogo vai assim até o albaralho acabar, podem sobrar algumas cartas na mesa no final do jogo, e se conta a quantidade de cartas que cada jogador tem. Detalhe, se um jogador gritar 7 e seu 7 estiver incorreto, o que acontece? Ele perde 3 cartas que ele tenha conquistado e vai para o descarte. Ou seja, ele perde pontuação quando erra. Por exemplo, o jogador gritou 7, apontou essas 3 cartas, não é um 7. Essas 3 que ele tinha conquistado antes são descartadas. Se um jogador disser 7 e errar, e não tiver carta para descartar, se aconselha que ele fique fora até um jogador acertar o próximo 7. No final do jogo, se conta a quantidade de cartas, o jogador que tiver mais cartas é o vencedor. Ainda existe uma variação no jogo, que se diz que vai se anotando os pontos, onde cada jogador seja uma vez o repositor de cartas, no final das rodadas se soma a pontuação para ver quem é o vencedor. Esse é o jogo 7. Esse é o jogo 7.